Equipa Loja, essa loja tem tudo pra equipar a que você está reformando aí ou então tá montando uma loja pela primeira vez? Vem pra cá, aqui eles tem todos os produtos e com preços muito bons e a gente vai dar exemplo aqui agora pra você. Antes deixa eu só mostrar o catálogo aqui, isso ele, ó, com muitas peças da loja, quase todas né, Sueli? Todas. Os produtos da loja eles enviam pro Brasil inteiro esse catálogo aqui, se você não puder vir até aqui. Esse busto aqui com o João Pedestal sabe por quanto? R$ 38,00 completo. Pessoal que tá montando a loja vai reformar a vitrine agora pro Natal, pro Ano Novo, Corre pra cá. Vamos deixar a vitrine bonita gente, aqui na Equipa Loja tem tudo o que você precisa pra deixar a vitrine da sua loja linda, tá? Caminha um pouquinho mais, eu quero falar de cabide, olha a quantidade que tem aí de plástico, de acrílico, de madeira. Quer ver, vou dar o preço do cabide de acrílico pra você, ó. Esse aqui não é um não, é a dúzia, tá? É a dúzia. Por quanto, Sueli? R$ 11,00 a dúzia, imperdível pro cliente Shop Tour. De plástico. R$ 3,00 a dúzia. Tá, e tem de madeira também, vários outros madeiros, arara, tem todas as araras aí que você precisar também pra equipar a sua loja completamente. O endereço daqui é? Rua São Caetano 537 na Luz. E o telefone? R$ 228-6633. Vem pra cá, gente. Equipa a loja, você vai adorar.